Se você é um apaixonado por comida japonesa igual eu, então fica aí que eu vou te ensinar a fazer uma receita de Jô de Salmão que tá imperdível. Eu sou o Daniel Emura e bem-vindo à minha cozinha. Pra gente preparar o Jô de Salmão, a gente vai precisar desse salmão, chari, que é o arroz pra sushi, se você não sabe como é que faz, clica no link aqui que eu vou te ensinar todos os segredos de como fazer um chari tradicional, e cebolinha. Bom, vamos começar com o salmão, que eu já deixei ele pré-limpo. A gente vai pegar um pedaço do salmão pra gente fazer as tiras que vão enrolar a bolinha de arroz, tá? Então eu vou cortar aqui mais ou menos um pedaço aqui de uns 12 centímetros. E aí aqui a gente vai fazendo alguns cortes chanfrados, pra que a gente tenha a tirinha pra gente enrolar o nosso Jô. A segunda parte pra gente fazer o Jô é fazer aquele tatá, que é aquele batidinho de salmão com cebolinha que fica em cima dele. Eu vou pegar aqui esses pedacinhos de salmão. Eu gosto muito de usar essa parte da barriga, porque ela é muito saborosa. Você pode fazer ela batidinha ou você pode fazer em cubinhos. Eu vou cortar aqui em cubinhos, pra que ela tenha um pouco mais de textura. Agora a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de cebolinha. E vai dar uma misturadinha com os pedaços um pouco maiores, pra gente ter um pouco mais de textura, tá? Então fica a seu critério, se você quiser deixar ele mais batidinho ou se você quiser deixar um pouquinho mais... E vamos agora pro segundo passo, que é a montagem do Jô. A gente já tem as laterais, que são as tiras de salmão, e a gente já tem o tatá que vai por cima. Então, a gente vai fazer agora as bolinhas de arroz. Eu vou molhar as mãos. Vou pegar uma quantidade, mais ou menos, de uma azeitona. Duas bolinhas de xari. É importante você sempre molhar as mãos, sempre que manipular o xari, porque senão ele gruda nas mãos e você não vai conseguir formar as bolinhas, tá bom? Bom, o primeiro que a gente vai fazer é pegar aquelas tiras que a gente fez e enrolar aqui, ó, o bolinho de arroz. Rolou um, a gente pega outro aqui, ó, e enrola o outro. Enrolou os dois. E pra finalizar esse Jô, a gente vai pegar aquele tatá, que é aquele batidinho que a gente fez e colocar por cima. Bem caprichado, tá pessoal? Esse tatá aqui de cima, você pode trocar ele ao invés de colocar o salmão, você pode colocar camarão batido, você pode colocar ovas, você pode colocar um ovo de codorna aqui em cima, você pode colocar várias coisas. Bom, esse aqui é o Jô Tradicional do Salmão, a gente vai colocar aqui no pratinho. E olha como ele fica bonito e charmoso, se você quiser dar um toque a mais nele, ó, a gente só complementa aqui com um pouquinho de cebola em cima. Tá aqui o nosso Jô de Salmão, como vocês viram, é um sushi super fácil de se fazer, e pra mim é um dos meus prediletos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho de notificações, porque tá cheio de receitas legais e técnicas culinárias pra você. E também se você tiver algum vídeo, alguma coisa que você gostaria que eu fizesse aqui, ensinasse pra vocês, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.